Vou mandar evacuar, eu vou mandar retirar vocês das galerias. Chame a segurança para mim aqui, faz favor. Professor que eu saiba não haja assim. Professor é educado e vocês não são. Eu solicito a nossa equipe de segurança que haja com calma e quem se manifestar será retirado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Baderneiro aqui dentro não tem vez. Cala a boca, menina! Cala a boca, menina!